A parte de ambas, amados irmãos, aqui eu vou compartilhar um trecho da Bíblia, Marcos 7, o capítulo 14, aqui o 15 e o 16, e também esses que estão marcados, 21, 22 e 23. O 14 diz assim, As fornicações e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Vimos aqui a palavra do Senhor, é bem clara, que aquilo que nós comemos não nos contamina. Mas o que sai de dentro de nós, do coração do homem, o homem por natureza é pecaminoso, ele é mau e procede de dentro dele. A ira, a cólera, o engano, o adutério, a fornicação, o homicídio, toda maldade procede dentro do homem. É por isso que a gente tem que entender isso e buscar Jesus e pedir para ele mudar o nosso coração, para nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a vontade dele e de dentro de nós nós possamos nos encher da palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós falamos aquilo que está dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio. Essa palavra que eu deixo nesta manhã, Deus abençoe a todos.